Gente, quanta poeira! Aqui tem plaquinha. Duas horas até Tengboche. Duas horas? Vamos parar para almoçar e depois continuar. Três horas, então. Olha só a agressividade desse rio. Rabi, quais animais são esses? Você acredita que eles são todos selvagens? Mas eles vêm para cá pertinho das pessoas porque a prática do budismo é a não violência. Então eles não têm medo. Eles chegam pertinho das casas, comem restos de comida. Eles não têm medo, mas assim, eles não são domesticados. Eles estão soltos. Se esse bicho se irritar com a gente, a gente está frito. Olha a cara do bicho olhando para o binô. Eu não sei se ele está gostando do binô, não. Muitas vezes as pessoas não acreditam que eles são selvagens, porque eles estão ali junto com os animais domesticados, o cavalo. Comenta bem quanto tempo falta para a gente chegar e comer. Comer a gente comer aqui, Mago. É aqui? É, aqui. Vamos comer aqui? Vamos comer aqui. Oh, velho. Vamos embora. 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 O que é isso?